Do primeiro ao décimo segundo ano, milhares de alunos moçambicanos regressaram esta segunda-feira, dia 22 de março, à escola. E nas ruas de Moçambique, a agitação foi notória, não só pela adumeração de pessoas à porta das escolas, como também devido às longas filas para os transportes públicos. Está caótico a crise de transporte, conforme estão a ver. Minha filha já foi à escola, mas está difícil. Nem nós que somos os pais para irmos trabalhar, é essa bicha, como está a ver. Primeiro tinha que se organizar o transporte para os alunos. Temos medo, mas o que vamos fazer? Também os medos de ficarem em casa não é lógico. Sim, não é boa a coisa. Pelo menos voltam à escola, já é boa. Na escola é difícil, só que a doença pode apanhar um pouco de transporte, conforme está a ver. Está cheio. Dificilmente será na escola, será mesmo na rua, nas paradas. Na escola primária do Triunfo, assim como se pode ver pelas imagens, tal como Maria Rosa, vários pais decidiram levar os filhos às aulas. Alguns para ver as condições de prevenção criadas, outros para regularizar documentos. Mas as limitações na instituição adotadas para evitar aglomerações tiveram exatamente o efeito contraproducente, gerando uma confusão que precisou de intervenção policial. Enquanto entre os pais impera o medo, a felicidade reina entre os professores e alunos. As crianças mostram muita ansiedade, que estavam muito ansiosos em assistir às aulas. No que diz respeito às crianças da oitava classe, que o ano passado não tiveram aulas, da nona classe, que também não tiveram aulas, apareceram a escola logo de manhã, a partir das seis horas. Já estávamos a receber crianças bem uniformizadas e com as salas todas localizadas e dirigiram-se às salas, ansiosas para receber aulas. Afluíram, como pode ver, a escola está toda lotada de crianças. Nós tivemos que nos adaptar a um novo plano, penso que é a nível nacional. Agora as nossas crianças não têm aulas todos os dias, as nossas turmas são compostas por 25 alunos, criamos um distanciamento, temos o corredor de entrada, o corredor de saída, de forma que os alunos não cruzem e não se encontrem. E o professor também tem uma distância que ele deve manter entre o professor e o aluno, o corredor mais aberto. O ano letivo de 2021 é subordinado ao lema por uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade, e o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique espera cerca de 8 milhões de alunos do primeiro ao décimo segundo ano. O ano letivo de 2021 é subordinado ao lema.